Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Saiu recentemente o IDEB, que é o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica no país. E causou surpresa a questão do português na interpretação de texto, onde de cada 10 alunos, 7 tinham dificuldades. Também na matemática, problemas básicos da matemática não conseguirem ser resolvidos. O mesmo índice, de cada 10, 7 não tinham dificuldades. Como é que foi o IDEB aqui no município de Itapes, secretária Débora Toledo? O nosso IDEB, a gente tem meta por ano de alcançar. O IDEB sai a cada dois anos. Então, em 2015 saiu um e agora em 2017 nós tivemos um outro. Em 2017, nós tínhamos traçado uma meta de atingir 5, porque ele varia de 0 a 10. Nós tínhamos uma meta de 5 em 2017, nós estamos com 5,6. Então, ele está além do que a gente planejou. E como é que funciona? É uma prova, não é? Sim, é uma prova que ele é aplicado para os alunos do quinto ano e do nono ano. E ele leva em conta as reprovações, as evasões, e isso, as reprovações e as evasões, eles pegam esses dados do censo escolar. E aí, depois, a cada dois anos tem essa prova, que é uma prova que vem e avalia. Que hoje a gente tem, hoje as pedagogias mais... Atualmente as pedagogias, elas questionam a questão da avaliação por prova, porque a avaliação é ampla, é no dia a dia. Então, você vem com uma prova e faz aquela avaliação momentânea. E é naquele dia. E aí pode ter efeitos psicológicos, enfim, uma série de efeitos que podem influenciar no resultado pelo aluno ou aluna que for fazer a prova. Como toda a prova, que mede o seu conhecimento naquele... E não quer dizer, eu considero que a prova não avalie todo o seu conhecimento, porque o ser humano é amplo de conhecimentos. Então, ali naquele momento está medindo aquilo ali, o que ele conhece naquilo ali. A média 5.2 é uma média que está dentro 5.6, isso. Ela é uma média que a nível nacional ficou em... 5. alguma coisa. O Brasil tem uma meta, até 2022, de atingir 6. Então, nós estamos com 5.2. A gente não pode se colocar numa condição de que não precisa melhorar. Eu acho que a gente tinha que chegar a 10, chegar... E não por uma questão de medir ali o conhecimento, mas porque trabalhar um todo, uma questão toda da educação em si. E não por uma questão de medir ali o conhecimento, mas porque a gente tem que chegar a 10, chegar a 10, chegar a 10, chegar a 11, 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 chegar a